Fala galera, começando mais o Madrigamers, tudo certo com vocês? Olha aí no fundo, tem mais coisas bizarras, muito vendedor enfadonho no vídeo hoje Tem muito preço estapafúrdio, gente E vários desses preços aí foram o pessoal aí que assiste o canal Os inscritos que enviaram pra mim aí, Facebook, pelo WhatsApp Muito maneiro, gente, continuem mandando aí Esse aí é um deles aí, camarada mandou Olha aí, cara, sensacional Vou mostrar isso aí, cara Isso é muito pesado, isso aqui que tá no fundo é muito pesado Muito pesado Vamos lá, galera, então vamos aí começar o vídeo Você já deve ter reparado que apareceu o lance do Pix aí, ó Tá aparecendo aí no vídeo pra vocês Muito obrigado, é o pessoal que ajudou, beijo do gordo Que o pessoal aí mandando até 50 centavos, 1 real Ajuda bastante, gente, 1 realzinho, 50 centavos, 30 centavos Isso aí que é de grão em grão, madruga e chupapo, velho Aí a gente vai melhorando o canal, vai comprando equipamento A ideia é essa, velho Que eu quero disponibilizar 24 horas do meu tempo aí pro canal Então pra isso eu tenho que parar 100% dos outros trampos Pra eu conseguir uma grana aí pra poder manter o canal vivo A ideia eu queria mesmo é ir lá pra frente aí Se tudo der certo é fazer dois vídeos por dia, cara Eu quero aí botar bastante conteúdo no canal Mas vamos lá que hoje o vídeo tá muito maneiro Vamos nessa Vamos lá, raça Já passou a aberturinha Já tô aqui, ó, pequenininho E olha aí, galera 7 mil reais Detalhe, olha o precinho que o cidadão coloca, né, cara 6 mil, 968 7 mil reais no campeonato brasileiro Campeonato brasileiro Super Famicom Vocês repararam que esse cartucho aí é japonês, né Gente, agora vem a bizarrice Vamos lá, cara Eu vou até tomar um golinho, né Hoje eu tô na caipirinha, hein, gente Olha aqui, ó Gente É surreal Surreal Olha a descrição do produto Jogo testado e pegando perfeitamente Temos mais título à disposição Pergunte e verifique o que procura Jogos reprogramados Meu amigo O cara tá vendendo um cartucho de Super Famicom Que na maioria das vezes é mais barato até do que o do Super Nintendo Ocidental E o jogo ainda é reprogramado E o cara vendendo a 7 mil reais Meu Deus Nossos cartuchos pega em console bloqueado e desbloqueado O erro de plural ali fez até eu tentar consertar a frase De cara, meu Gente, olha isso, cara O pessoal tá reprogramando o jogo E tá vendendo a 7 mil reais Vamos ver os comentários Vamos ver os comentários, cara Aceita troca em um curso de português para analfabetos? Desculpa Não faço curso com ameba Abraços A fábrica da Nintendo está incluída no preço Sim Aí o cara botou sim É o 2021 Não existe 2021 Blá, blá, blá Cara, é surreal, velho Eu vou até dar mais um golinho Mano Que que é isso, gente É daqui de Santa Catarina E Sara Santa Catarina Mano Um jogo desse na Retro X Você vai pagar cento e poucos reais A placa do cara Dos caras são sensacionais Cara Meu Para, né, cara O cartucho vai vir com caixa Com manual Com berço Mano Tu vai pagar cento e poucas 7 mil reais, mano Não, não, não Cara Surreal Surreal Gente, o pessoal está perdendo a linha A linha geral Vamos lá Vamos para mais coisas aí Mano Olha aí Antigo videogame Odisseia e Philips Anos 80 Funcionando Gente Mil e quinhentos reais Mano É o preço É o preço do Xbox One Tu bota mais 600, 700 reais Você compra um Series S, cara Cara Vendendo Odisseia aí, ó Pela madrugada, mano Tá até bonitinho Tá até bonitinho, tá Tem um Didi todo esculhambado Aqui, ó Que é dos trapalhões na Minha Encantada Aí, ó Didi na Minha Encantada Tudo esculhambado Até que o cartucho está legal Mas a caixa está no resto Olha lá Toda ferrada O encarte Mano Mil e quinhentos reais Tá brincando Onde é o cidadão? Diadema, São Paulo Faz por mil? Porra, eu teria vendido a mil na hora Porque, meu Tá muito caro Cara, vamos procurar aqui Odisseia Olha, gente Já tem um aqui Bem mais bonito Cheio de jogo E o cara ainda fez mod a ver Olha aqui, gente Muito mais bonito Cheio de cartuchos Quatro cartuchos 879, velho E tá caro ainda Tá caro ainda Isso aí, cara Eu vou te dizer que eu pagava 500 contos Isso aí, cara Com esses cartuchos Não leva a mal, não Mas beleza Tá com mod a ver Entendeu? Você depois vai passar trabalho Passando mod a ver Mano, até vai Agora, mano 750 reais Aí, ó Você conta pro 750 Funcionando 680 Vamos ver qual é a observação do cara Tá, o controle tá ruim Tá caro Tá caro, mano Tá caro Então esse aqui Acho que é a melhor opção Que tem no mercado livre Que ele tem 4 jogos E já tá com mod a ver Mas eu vou dizer Que tá salgado ainda Aí me vem o cara Melê por 1500 reais, mano É quase o dobro do preço E com menos cartuchos E sem o mod a ver, cara Vocês estão vendo O que que tá acontecendo? O pessoal tá pegando Jogando lá em cima Pra que a média Fique cada vez mais alta Vocês estão entendendo? Porque você tá em casa Vamos supor Pô É Vou lá no meu porão Vou lá dentro do meu armário Vou pegar um videogame Lá das antigas Que tá jogado há 30 anos Aí você não sabe preço Você não tá no meio do Do mundo gamer Aí você vai olhar Pô, tem um por 800 E tem um por 1500 O que que tu vai fazer? Vou botar uma média Aí tu vai botar por 1000 Pra vender Então esse tipo de gente Tá botando esse anúncio De propósito Pro preço ir lá em cima, cara Entendeu? A malandragem Essas paradas não vendem, cara Tem coisa aí que você fica Olhando as perguntas Tem pergunta de 3 anos atrás Entendeu, galera? Então não deem esse mole Falar ainda mole Não se esqueça de se inscrever no canal Se você tá chegando aqui Pela primeira vez Não esquece de curtir o vídeo Beleza? Que isso ajuda bastante No engajamento do canal E se não tiver nada pra falar Digita qualquer coisa aí Bota o cachorrinho Símbolo de Rock and Roll Que ajuda muito No engajamento do canal Valeu? Então vamos nessa Vamos pra mais Vamos pra mais preços Estapafolhos Vendedores enfadões Vamos lá, vamos lá Eu tinha esquecido disso Eu vou dar até Eu vou dar até mais um golinho 15 mil reais Tu tá dando um Corsa No... No Playstation 1 Só porque tá com o Pissaiô aí, velho Mano, que isso Aí no máximo mil reais Aí com o Pissaiô Caramba O Playstation desse não é tão caro Se encontra rodo aí Não é raro São videogame facílimo de encontrar E o Pissaiô, mano No AliExpress Tá muito barato, gente Pelo amor de Deus, cara Agora até deu uma diminuída No AliExpress Que tá em falta de chip Por aí, né? Então tá começando a ter dificuldade De encontrar o Pissaiô Mas daqui a pouco começa a fabricar chip de novo Porque o Pissaiô não é raro Não é da época, né, cara? Pelo amor de Deus É igual o GDMU O GDMU tá caro Do Dreamcast Mas ele tava sendo vendido aí a 280 pratas Tá sendo vendido a 500 Por falta de chip, né? Tá 400 Que anos já é na AliExpress Mas daqui a pouco começa a fabricar mais chip Tá tudo no mercado de volta, gente Cara, isso é um absurdo 15 mil reais Cara, tem lugar aí do Brasil Que tu compra um terreno Por 15 mil reais, mano Tu tá de sacanagem, velho Ah, não, mano Que que... Não, gente Cara, tá demais, gente Tá demais Gente, pelo amor de Deus Não alimente esse tipo de comércio Não alimente esse tipo de transação Que é isso que tá detonando o mundo retro gamer Cara, videogame é coisa pra todo mundo Não é pra gourmetizar o mundo gamer, cara O mundo gamer é pra todos Todo mundo tem direito a jogar um joguinho, velho Pelo amor de Deus Puts, mano Isso aqui É surreal Olha isso aqui, gente Fitas De Game Boy Cada uma Sai 30 reais Tá vendo que são 3 ali, né? Levando todos Faço 100 Como assim? Então se cada uma As 30 reais E só tem 3 Então se levar todas Você vai pagar mais caro? Porque Um 90 reais As 3 Então se levar tudo É 100 Eu não entendi Essa promoção Desse cara Não Como é que é o nome do cara? Marcão Eu não entendi A promoção Desse cara Não, velho Cada uma Sai a 30 reais Pera aí, cara Eu vou até ler de novo Vamos ver a promoção Do cara Cada uma Sai a 30 reais São 3 peças Então Sai 90 reais As 3 Levando todas Eu faço 100 Tá vendo, gente? Cara Eu não tô entendendo Não, mané Juro Eu não tô entendendo A cabeça da galera Isso aí só pode ser Brincadeira, maluco Não, não, não Pera aí, cara Não, não Deve ter alguma coisa Errada que eu não percebi Cara Não, não tem nada De errado, não, cara Mano Que promoção É essa aí, meu Cada uma É 30 reais Levando todas Eu faço 100 Bonito Excelente Maneiríssimo Isso aí Mano Do céu Cara O povo Tá enlouquecendo Isso aí também Foi pessoal Que mandou Aí Cara Eu não acreditei Quando eu vi isso Cara É inacreditável Mano Cara Vamos pra outro Vamos pra outro Vamos pra outro Vamos pra outro Nintendinho Nes 8-bit Famicom Todo original Mano Tá caro Pra cacete Cara Tu consegue comprar Famicom Assim A 300 250 reais No Brasil E lá fora Tu paga 100 pila Mané E ó E tá dizendo Que tá todo Original Não é O Famicom Não vem Isso aqui É um RF De Super Nintendo Ou de Nintendinho Do americano O japonês É branco Essa parada O RF Ele é branco Tem uns parafusinhos Nele É totalmente Diferente Cara Ó Ó Mano Mano Do céu Cara Tá muito Caro Tá muito Caro Vou dar até mais um Golinho Que até engasguei Aqui com Saliva Não tem nem Mod A ver Não tem Ná Pelo amor De Deus Cara O Famicom Esse Famicom Computer Japonês Gente Ele vendeu Tanto Fabricou Tanto Ele é Mais barato Do que os Clones Um Phantom System Gente Um Turbo Game Um Beat System É mais caro Do que um Videogame Japonês Desse Porque ele fabricou Tanto Tantas unidades Gente Que Cara Lá no Japão Você vai andando Você tropeça Tem árvore Você colhe E bota na cesta Peraí Vou pegar hoje Uns 20 Famicom Aí você vai lá Pega Cole E bota na cesta Mano Tu tá de sacanagem De maluco Pra vocês Verem Como não é mentira Minha Gente Olha aqui Nintendo Super Famicom Nes O cara Tá escrito Errado ali Você vê pela foto Que não é o Super Famicom Japão importado Usado Testado Funcionando Beleza Mano 16 dólares Tá dizendo Que tá funcionando 16 dólares Dá 82 reais A unidade Aí tu vai pedir Pra entregar Aqui Cara Que seja 100 reais O frete Que seja 200 reais O frete Você vai pagar 280 Que a receita Vai Tica Mano No máximo Tu vai pagar 350 conto Isso gente Eu tô botando Lá em riba Lá em cima O pessoal Tá doido Gente Cara Esse é o videogame Mais barato Do mercado O videogame original É o Famicom Japonês Gente Ele é muito barato Porque ele fabricou Muito 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 Os japoneses Jogam no lixo Isso aí Por isso que ele é baratíssimo E o 82 reais No ebay E o camarada Vendendo aqui A mil e quinhentos Pila Mano Pra você ver Cara Que a galera O cara Tá lucrando Mais de mil reais Numa venda Aqui É fácil Compar no Japão É fácil Nem precisa Compar no Japão Esses grupos De facebook Tá aí Na descrição Tem um monte Aparece Aí 350 250 Aqui no Brasil 300 400 E a vez Que O tempo De um camarada Vendeu há pouco tempo Vendeu a 500 Com caixa Com caixa Ele vendeu a 500 reais Três vezes menos Ele vendeu um completo Cara Isso é um absurdo Gente Isso não existe Cara Falando em que não existe Quero agradecer Os membros Do canal Gente Tá Vocês estão ajudando Estão ajudando Um bastante Três reais O membro mínimo Eu estou com 97 membros Gente Sensacional Quase chegando 100 membros Quando eu chegar 100 membros Vão ter Dois sorteios Videogame HDMI Com dois Controles Sem fio Nelgeos PNT Com tudo dentro Cara Cartãozinho De memória Cartão SD Mano Vai ser o primeiro sorteio Quando eu chegar 100 membros E a Retro X Vai dar 200 reais Em vale compra Vão ser dois sorteios Gente Então você pode comprar Qualquer coisa Na loja da Retro X Até 200 reais Valeu galera Então vamos lá Vamos seguir o vídeo Aí Vamos nessa Mano do céu Dois controles De Mega Drive Seis botões Dez mil reais Gente Dez mil reais Em dois controles Seis botões Que nem nem raro E eu vou te dizer Que aparece direto Sair daí lacrado Tá Não é difícil Encontrar lacrado Não Dez mil reais Gente Em dois Justic Velho Em dois controles Dez mil reais Vou até Molhar a boca Aqui Pelo amor de Deus Dez mil reais Gente Gente Não alimenta Essa indústria Não alimenta Essa parada Aí Cara Tá ficando Cada vez pior Gente Vocês tão vendo Aí né Cara Vocês tão vendo Cara Tem três ou quatro dias Eu botei um vídeo De preço de tapa food Daqui a pouco Os preços de tapa food Tá um vídeo diário Gente De tanta Tanta bizarrice Que eu tô vendo Aqui Mas eu não tô Eu não acredito Que essa galera Venda isso não Eu não acredito Que alguém Pague isso aí Se tiver daqui a pouco Tudo nesse patamar Aí eu vou 100% emulador Velho Vou embora Vou embora Do videogame real E vou pra emulador Porque não dá não Velho Tá demais Tá demais Tá sinistra Parada sinistra Então é isso aí galera Eu vou parando por aqui Hoje eu fiz um vídeo Menosinho Que meus vídeos Eles não tão chegando A 100% de visualização De total né O pessoal pula muito O vídeo assistindo Pula muito E Ou se não pula Vem até a metade Sai fora E eu tô com uma média Assim Um pouco alta De pessoas que não assistem Até o final Então eu tô tentando Vou começar agora Fazer uns Mais vídeos De menor tamanho Pra ver se surte efeito Aí pra melhorar O engajamento Do canal Se não o canal trava Gente Aí eu não ganho dinheiro O canal não funciona E eu não vou conseguir Mais fazer vídeo diário Não vou conseguir fazer Mais nada Beleza galera Mas o canal Continua crescendo Muito bom isso Graças a vocês Tô ajudando bastante Muito obrigado Pelos piques enviados Aí de 1 real 50 centavos 30 centavos Cara não importa a quantia Quando você puder ajudar Tá ajudando o canal Valeu galera Beijo do gol Câmbio